E aí galera, beleza? Quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo pra vocês e hoje, molecada, vamos explodir de likes aqui. Temos as recompensas da Weekend League e estão disponíveis os totes, então 5 mil likes porque hoje eu quero tirar um totezinho e eizinho do coração. Ajuda o Dricão da Massa a conseguir um tot, mano. Hashtag eu quero tote nos comentários, hein, molecada, que só assim você vai tirar. Assiste o nosso vídeo inteiro, beleza? Gostaria de pedir pra você me seguir no meu Instagram também, arroba Drico Gamer, porque é um tanto de camisa que eu recebi da EA Sports. Isso aqui eu recebi da EA Sports mesmo, da EA Sports Brasil, pra sortear pra vocês e vai ser lá no meu Instagram. Então já segue aí no link também na descrição, arroba Drico Gamer. Se você quiser comprar uma camisa dessa, é na FIFA BR, vou deixar aí também na descrição pra você comprar. E eu gostaria de indicar pra você aqui os torneios online, o site Torneios Online. Tá com um campeonato top aí, com a premiação sensacional o ano inteiro, mas vem o próximo campeonato que começa na terça-feira. Para Xbox One e Playstation 4, o link vai estar na descrição. Todas as redes sociais pra você fazer a sua inscrição aí e participar também. Vai lá dar essa força e fala que você veio com o Dricão. E vamos pro nosso vídeo de hoje que foi gravado na Streamcraft e eu conto com o apoio de você. Então deixa o joinha, assiste o vídeo inteiro, maluco, que hoje vem totes. Vamos lá, molecada, estamos na conta do Faw Eduardo aí da equipe Faw. Um abraço pra todo mundo lá da Faw. Segue meu amigo aí, Faw Eduardo, se quiser coach, é só chamar ele lá e falar. Viu no vídeo do Dricão, faz coach aí, dá coach, eu quero aprender. Fala com o monstrão lá que o moleque é bravo. Vamos ver como que ele ficou aqui no Foo Champions. Mostrando na tela aí o nomezinho dele lá, ficou Elite 2. Temos então 3 player picks, 1 pack com 3 informes, pack de 100 mil e 100 mil coins do bagulho. Vamos lá pro primeiro, vamos ver. Eu não vou enrolar muito no player picks, porque não tem tanto jogador bom. E já tiramos ali o William José e também o Arthur. Eu acredito que ele vai querer o Arthur, né? O William José, mano, ele vem andando de maca, né, velho? Ele vem de maca, né? Porque 67 de ritmo não dá, né, papai? Mais um jogador ali, topzera da balada. Vamos ver. O William José de novo, ele tá temando. Vou ter que pegar ele. Vou ter que pegar ele. Pode vir o melhor da semana? Vamos dar uma olhada agora? É o monstro, sacou, 83? Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos aqui para o pack de 100 mil do Fala Eduardo, Team of the Year. Vamos lá, Iê, eu quero ver cinza o bagulho. Eu quero ver cinza. Não ficou cinza, mano. Mas é informe, é da Espanha, é MC, é o monstro... Tomas Pina. Tomas Pina, 81, informezinho da massa. Queríamos um tote do bagulho. Infelizmente, não veio, né, molecada? Infelizmente, não veio o tote. Vamos ver quanto ele tá custando ali o Tomas Pina. Doze mil, teczinho com três informes aqui do Fala Eduardo. Vamos lá, só vem. Só vem o melhor da semana, pra valer a pena. Ela, não, ela disse que não é o Alcaute, Fala Eduardo. Ela disse que não, e Fala Eduardo, quem que ela vai mandar é o Sacô, mano. Mandou o Sacô do Crystal Palace. Vale like? Vale sim o like, mano. O Sacô é da França, é monstro, velho. Comparar ali, ó. Vamos ver, quinze mil no Sacô, tá bom, hein, mano? Nether Militão, um monte, doze mil. Krozinski, vamos ver quanto tá valendo. Doze mil, treze mil. Tá bom, segue aí o Fala Eduardo, ele também dá conta, igual eu falei. Só falar com ele lá e é nóis mais uma vez. Obrigado, Fala Eduardo, vamos pra próxima conta. Muito bem, molecada, estamos aqui na conta do meu amigo Rafran. Ele deixou abrir o Division Rivals, vamos abrir aqui, ó. Então, vamos ver quantos packzinhos tem aqui pra abrir. Ficou o Rank 1, o cara é monstro, hein? É brabão do game. Vamos ver ali também, aqui no FUT Champions, como ficou o Rafran. Monstro demais, Elite 3. Ele falou, Dricão, me tá na minha conta, por favor. É, meu amigo. Vamos ver ali, o primeiro Player Pick da conta do Rafran. É o Santi Cazorla, 85 de overall. Top demais. Vamos ali pra mais um Player Pick. Olha só o Edir Militão pintando aí, velho. O Militão tá em todos, hein? Tá em todos o Militão, hein? Vamos lá pro mais um Player Pick. Vamos ver quem vem mais uma vez. Opa! Fernandinho viado! Fernandinho 87 é mais um jogador aí. Topzera do bagulho, se não é o melhor da semana, né, velho? Se não é o melhor da semana, velho? Fernandinho 87. Esse é o melhor da semana, galera? Então, é o segundo, terceiro melhor da semana aqui, o Fernandinho, galera. Não mandou no primeiro Walkout, hein? Não mandou no primeiro Walkout. É Telinha, é FUT19, é do Brasil, é May, é o Juliano83, papai. Vamos lá pra mais um pacotinho. Pacote Ouro Prêmio Jumbo. É agora, rapaziada. Hashtag Vem Tote, hashtag Vem Tote. E o Foguinho Torando, hein? Eu quero ver o chat Torando, velho. É informe de novo. É do Brasil, é o Zagueiro, é o Edir Militão no bagulho. Mais uma vez, Edir Militão agora valendo uma nota ali, né, papai? Vamos pra mais um pacotinho aqui. Tem 12 raros. Vamos ver se vem alguma coisa boa. Será que vem o Walkout? A EA falou que não. A EA falou que não. Tiramos o Grisma nesse vídeo, meus amigos. Olha só. É da Espanha, é o volante, é o monstro Xavi Martínez 84. Fumante, né? É nesse aqui que a EA manda. Eu coloco o controlinho do lado e só agradeço, ó. Ó, ó. Não vem o Walkout, manos. Não vem o Walkout e a conta e uma coisa que vai se provando a cada dia. Olha só. Do Paris Saint-Germain é o Marquinhos 84. Quanto piora a sua premiação, melhora o seu pack? Não sei, hein? Não sei. Veio também Marquinhos e Gundogan. Gorentica que valia uma nota, mas não vale mais nada. Veio o Fredão também. Se fosse no começo do FIFA, dá pra fazer bastante grana. É um mega pacote agora, meu amigo. Pode vir um Aiko aí que eu nunca tirei, né? Pode vir um Aiko, né? Nada de Aiko. Nada de Walkout também. É o Telinha. É da Itália. É o goleiro do Sporting. É o monstro Viviano. Vamos lá. Três informezinhos. E aí, Zinha. Manda o Eriksen. Manda o Fernandinho pra gente. Vamos ver se vem o Walkout. Ela falou que não. É só na conta do Dricão? Será? Olha só. É da França. É o zagueiro de novo. Sacou, hein? Meu Deus, hein? Coleção de sacou, hein? Meu Deus. 83 de overall. Valeu, Rafan. Mais uma vez aí por ter emprestado a conta. Tamo junto, mano. Espero que você tenha gostado da sua premiação. Acabou? Não acabou? Deixa o likezinho e vamos pra próxima conta. Vamos ver aqui como a gente ficou no Divisional Rivals. Esta semana eu vou pegar o pacote Ultimate, legal. Ultimate no bagulho. Por quê, Dricão? Porque, mano, eu tenho certeza que a gente vai tirar um Tote hoje. Ou 90 a mais. O pessoal do chat tá apostando ali. Vamos ver se a gente vai imitar, né? O pacote Ultimate tá tranquilo. Vamos ver aqui o Rodrigues que jogou o Fute Champions pro Dricão essa semana. E ele nem jogou todas as partilhas. Ficou ouro 1. Temos mais dois packs ali de 100k. Vamos ver o que a gente consegue. Segue ele aí. Tá mostrando na tela pra você aqui no YouTube. Vamos ver no Player Fix. Não tem jogadores tão sensacionais assim. Mas vamos ver se a gente consegue tirar os mitos. Eu tirei o Eder Militão, ó. É triste, hein, moleque? Eder Militão. Mas como eu sou da nação, eu sou brasileiro. Vamos pegar ele mesmo. Militão, mito, né? Seleção, né? Diz os caras, né, velho? Vamos ver ali mais um jogador do Player Fix. Vamos ver se a gente consegue dar aquela mitada. Vamos ver quem vem. E olha só! Artur, moleque! Eu gosto da cartinha do Artur, hein? Artur 84. Dois brasileiros aqui. Já pra conversar com o quê? Mano, Brasil, papai. Por que Brasil? Porque pode tirar o Marcelo Totes. É isso mesmo. Você pensou que era outra coisa? Não é não? Vamos lá pra mais um pacotinho. Olha só, eu já levantei os dois dedinhos. Igual Cristiano Ronaldo. Igual Ronaldinho Gaúcho, né, mano? Quando ele vinha, eu vou olhar até de lado. Mas ela falou que não. Mandou ponta direita. Mandou ali o... Iago, aspas, 85 de overall no pack bosta. Tá bom demais, papai. Vamos mandar ali tudo pro clube. Eu tô confiante que hoje vem, moleque. Se você assistiu o vídeo inteiro aí no YouTube, pode ter certeza que você vai ter a sorte que o Dricão tem aí, mano. Vamos lá pra cima. Olha lá. Olha lá. Não vem o all-caute de novo. Não vem o all-caute. A galera toda tirando carta boa. Não é possível que a EA vai esquecer do Dricão. Tiramos o A. O Bacar, mano. Do WhatsApp. Vamos lá. Temos ali um pack. Dois packs de 100 mil. E um pack ultimate. Ienzinha do meu coração. Eu te amo, ó. Aquele beijinho pra EA. Abre o pack de 100 mil. Abre o pack de 100 mil que vem, Dricão. Vamos ver. É o all-caute. Vamos ver ali quem vem no bagulho. É da Argentina. Atacante. Iguaí. Eu pensei que não vence. Iguaí. O que é seu agueiro? Tá bom demais. Já começamos como? Embraçando. E quem quer oito? É o all-caute que você gosta? É o primeiro do nosso vídeo de hoje, mano. É o primeiro. Põe foguinho no bagulho, mano. Tem que dar uma fornalha isso aí, cara. Tiramos o primeiro. O all-caute aqui. O pack foi meio mais ou menos, né? Vamos ver aqui. Quase 40 mil no Higuaín. Tá bom demais, né, papai? Tá. Quem quer comprar o Eusébio, mano? 30k a mais. Sempre ajuda, hein? Porque o negão é caro, hein, papai? Vamos pro segundo pacote. Cara, segundo pacote de 100k. Eu já tô nervoso. Por quê? Pode vir um toque no bagulho. Vamos ver se vem o all-caute de novo. Vamos lá, Iê. Eu tô gostando, hein? Olha só. É da França. Atacante. É do Atlético. É o Grismas. Eu falei pra você, moleque. Vem com o Dricão da Massa. Vem braçando. Vem bem do clima. É hoje, moleque. É hoje. Grismasão da Massa. 89. Tem que respeitar o Dricão, mano. Na moral, velho. O macete é o seguinte, mano. Manda o coração pra Iê Esporte, ó. E manda aquele beijinho, mano. Manda o beijinho que vem, porra. E os caras, ó. Só pra falar uma coisa pra vocês. Quem apostou que eu não ia tirar, ó. Tomou no rabiô. Mais uma vez. Perder a aposta. Confia no Dricão, papai. Grismasão da Massa. 89 de overall. É a primeira vez que eu tiro o Grisma aqui na live. Mas é largo demais esse Dricão. Oro, oro, bagulho, papai. E veio ainda um informezinho. Meu Deus. Vou dar que que se é o no Grisma. Não é possível. Não. Tá de brincadeira essa sorte. E ainda tem um pack ultimate. Tiramos o Denen. E tiramos o Grisma. Quanto tá valendo o Grisma? 200 mil. Hoje o Eusébio vem, papai. Hoje o Eusébio vem. Eu tô sentindo, mano. Que aquela sorte. Aquele azar que a gente teve. Se transformou em sorte. Então já mete o dedo no like. Tirar o Grisma. 89 mais. É mais de 5 mil likes aí no YouTube, papai. Vamos pro próximo pacote. Temos um pacote teammates. Dizem que esse é o melhor pack do FIFA 19. Vamos ver, né, papai. O primeiro que eu abri não valeu nada. Vamos lá. Será que tem um walkout de novo? Ah, ela disse que não, né, papai? Três walkouts. E três. Vamos lá. É da França. É meio do Olympique de Marseille. Olympique de Lyon. É o Fekir 85. Tá bom, mano? Sinta o dedo no like. E vamos pra próxima conta. Vamos lá, então, molecada. Estou aqui na conta do meu amigo Narfipa. Um dos melhores jogadores aí também. O cara é bravo demais. Ganha direto aí, mano. De vários jogadores que jogam demais. Então, mano, tem que respeitar. Vou deixar na tela aí. Segue ele. Elite 3. Ele ficou essa semana. Temos ali as premiações. Vocês já sabem. E vamos ver ali como que a gente vai mitar. Vamos lá. Abrir aqui as premiações. Vamos ver ali quem vem. Arthur e Fernandinho. E Arnaldo 20 no bagulho. Logo de cara. Eu acho que ele pegaria o Fernandinho. E eu também. Então, vamos pegar o Fernandinho. 87. Mete o dedo no like. Estamos mitando, moleque. Santi Cazorla. Vem o Raul e o Sacou. Vou pegar o Santi Cazorla. E o próximo Player Fix. Vamos ver quem vai ser ali. É o militão. É o monstro. Arthur. 84, claro. Vamos lá, molecada. Na conta do Narfipa. Eizinha. Eu sei que você abençoou a gente com o Grisma. Mas manda um cartão. E a gente tá boa pra gente aqui no Narfipa. Vamos ver se a gente imita, moleque. Olha só. Olha só. Não mandou um walkout, hein, mano. Não mandou um walkout no bagulho, velho. Vai se lascar, hein, Zinha. Olha só. Hadrest 84 de overall. Triste demais, hein. Vamos aqui pra mais um pacote. O último do nosso vídeo aqui do YouTube. Vamos lá. Pacote, prêmio Tote. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa da seleção da semana. Será que é o walkout? Não. É o walkout, velho. Não é o walkout. Cartinha e informe. Meu Deus. Coleção de sacou, mano. Coleção de sacou, velho. 83 no bagulho. Três sacou na premiação, hein, mano. Meu amigo. Três sacou, mano. Éder Militão e Tomaspina. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se a gente bate 5 mil likes. Compartilha esse vídeo pra um amigo seu. E fala pra ele, ó. Se não se inscreveu no canal do Tricão. Se inscreve aí, maluco. Que o cara é topzera. É da balada. Também é doido. Mas é topzera. Então já se inscreve no canal. E clica no sininho. O cara é por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Forte, abasão do Tricão. E fui! Bomba, bomba. Para sempre. Baila, baila e goza. Mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba.